São 300 vagas por ano, tem países que são mais ou menos, tem países que nem preenche, passa o ano todo e não preenche as 300 vagas. É mesmo, cara? Infelizmente, para o brasileiro, as 300 vagas acabam em questão de 12, 15 minutos. Fala, Felipe, beleza? Tranquilo? Tudo bem, Léo? Tudo certo? Então, galera, o Felipe é um camarada, um camarada, um amigo, né? Praticamente, aí, apesar de nossas vidas corridas, né? Sempre pra cá, eu sempre vejo você correndo, na verdade, né? É maratonista o rapaz aqui, encontro com ele na academia de vez em quando também. Mas o Felipe tem uma empresa de tradução aqui, né, Felipe? Aqui na Nova Zelândia há quanto tempo? Sete anos. Sete anos, né? A gente começou a empresa, exatamente. Quais os tipos de traduções que você faz, Felipe? Todos os tipos de tradução que você possa imaginar, né? Tá, é. Mas o nosso forte, como os brasileiros, seria traduções pra migração. Traduções pra migração, né? É, documentação, como nossos documentos são todos em português, mas acaba que é necessário fazer a tradução pro inglês. Quais os documentos, senhor, geralmente, que a demanda mais da migração precisa? Como que funciona? Se a pessoa vai fazer um pedido de visto de partner, ele vai precisar traduzir documentos comprovando que você e o teu parceiro estão juntos, né? Aham. Então, por exemplo, documentos como certidão de casamento, é, é, às vezes um imóvel que tá no nome das duas pessoas, isso comprova que as pessoas estão juntas, então isso seria um documento de parque, né? Posso, né? Mas pra arrumar um trabalho também, você precisa traduzir esses documentos do Brasil pra você conseguir um trabalho na sua área, mais ou menos por aí, ou não? Isso, então, por exemplo, aí o visto de trabalho, né? Né? Se é um outro tipo de visto. Normalmente, né, o que eles exigem é qualificação e experiência. Então, a qualificação vai ser histórico escolar e tal. De novo, né, tudo em português no Brasil, então é traduzido pro inglês. E se você precisar comprovar experiência de trabalho, normalmente é utilizado carteira de trabalho ou carta do empregador. Da empregador, né? Eu usei a carta do empregador aqui comigo, né? É possível também contrato de trabalho ou todos, porque cada documento também contém algum tipo de informação, né? Então, por exemplo, a carteira de trabalho, ela contém o cargo que você teve na empresa, data de início, data de fim. Mas a carteira de trabalho não especifica as funções que você tinha na empresa. Na empresa. Isso não quer dizer que a carteira de trabalho não funcione. Mas se você precisa mostrar as funções, às vezes a carta do empregador, especificando as funções que você teve, vai suprir as necessidades que você precisa. Então, tudo depende do que você quer fazer, né? O que você precisa mostrar pra migração, ou pro teu empregador, ou pro NZQA, que é o órgão, é o Ministério da Educação da Nova Zelândia. Ah, como que é o nome novamente? NZQA, é o New Zealand Qualification Authority. A minha qualificação no Brasil, eu não sei qual é o nível dela. Então, eu tenho que pegar os meus documentos de qualificação, traduzir e mandar pro NZQA. O NZQA é o órgão que vai fazer a validação, vai dizer, o teu curso do Brasil é nível 7. Aí, com essa documentação do NZQA, eu consigo provar. É, e uma coisa muito importante também, que você tem que ter o inglês, não fluente, mas o inglês bom, né? Pra depender do trabalho que for exercer, é claro, né? É, o inglês, de forma geral, eu diria assim, é sempre essencial, né? Quanto mais melhor, até pra fazer uma compra no mercado. Mas, é claro que tem gente que consegue e com o inglês básico e vai se virando. Nada é impossível, né? Como funciona o Working Holiday? O Working Holiday é um visto super interessante, na minha opinião, né? Que o brasileiro tem essa opção pra Nova Zelândia. E, só desculpa, perguntar, se desse a gente precisa de algum documento, alguma coisa importante pra traduzir aqui? Para o Working Holiday, não. É por isso que eu acho ele um visto super interessante. Então, é o visto mais fácil que tem, se você tiver os requisitos. Infelizmente, não é pra todo mundo. Idade máxima, tem uma idade limite, então, por exemplo, eu já não entro mais. Qual que é a idade limite? É, 30 anos. 30 anos. Então, o limite pro Working Holiday, que é um tipo de visto que eles botam que é 300 vagas... Hoje, né? Pelo menos, pro Brasil, são 300 vagas. São 300 vagas de exposição. Então, você tem que entrar no site da imigração, da data que abre, né? E aí, você aplica, é um sorteio que acontece, né? É, na verdade, são 300 vagas por ano. Tem países que são mais ou menos, tem países que nem preenchem, passa o ano todo e não preenchem as 300 vagas. É mesmo, cara? Infelizmente, pro brasileiro, as 300 vagas acabam em questão de 12, 15 minutos. É muito rápido, né? A imigração é caro, é assim... Essa é a única dificuldade, né? Mas, se você conseguir o visto, você não precisa de documento nenhum. Você simplesmente pegou o visto, fez o pagamento. Você traduz carteira de motorista também? Também. A tradução... A carteira de motorista é um documento um pouco... As pessoas têm que ter em mente que um tradutor juramentário do Brasil, a tradução do tradutor juramentário do Brasil não vale aqui na Nova Zelândia. Ah, é? Então, se o cara traduzir no Brasil e vier pra cá com a tradução juramentada... Não vai. Não funciona, então, galera. Fica esperta, então. É, porque, na verdade, não é que o tradutor juramentado do Brasil não é qualificado. É que o NZTA, que é o New Zealand Transport Agency, que é o DETRAN da Nova Zelândia, ele tem uma lista fechada de tradutores que podem fazer a tradução pra eles. Então, independente do tradutor do Brasil ser juramentado ou não... Ou ser o melhor tradutor do mundo também, né? Exatamente. Se ele não tá na lista do NZTA, que provavelmente ele não tá, porque ele tem que estar baseado na Nova Zelândia... Aham. E não bater validade. O NZTA não aceita. Não aceita, não vai dar validade. Então, assim, se ele quiser usar essa tradução pra algum outro fim, tudo bem. Mas pra dirigir na Nova Zelândia não funciona. É só pra dar um exemplo também aqui, só pra matar uma curiosidade minha também. Quanto custa, hoje em dia, pra fazer uma tradução na carteira de motorista? Quanto tempo leva? E como funciona esse processo aí? Então, a tradução... Os documentos variam, o valor variam, dependendo, claro, do documento, né? Mas a CNH, ela é hoje 40 dólares. Essa CNH, você... Com ela traduzida, você pode dirigir na Nova Zelândia e pode também converter a tua CNH do Brasil pra carteira de habilitação da Nova Zelândia. Zelândia, é. Pra quem pretende ficar longo prazo. Ficar no país, é, é. E pra converter, você tem que... Pra ser converter, tem que fazer uma provinha, né? Você vai ter que ir na agência de trânsito aqui da Nova Zelândia, né? Que é o VTNZ, não é isso? É, o... É, o... Bom, tem o Office, que é o EA, o VTNZ, tem... Dependendo da cidade... Da cidade, então. É o que eu fiz. Eu fiz a tradução, levei até o VTNZ, lá eles agendaram a prova pra mim, tanto técnica, quanto também prática, né? Então, você senta no computador... Você tem que estudar, é a importância de dar uma estudada, galera. Não é tão simples assim. E também, ter sempre em mente, porque a mão aqui da Nova Zelândia é a mão diferente, é a mão direita. Então, é uma coisa que complica bastante até você se adaptar, né? Isso, é a mão inglesa, né? A mão inglesa, é, é. E, claro, ah, eu sei dirigir no Brasil sim, você sabe dirigir, mas existem placas, por exemplo, na Nova Zelândia, que não existem no Brasil. Nossa, nem fala. Você não me fala isso, pelo amor de Deus. Eu passei muito perrengue, que é muito perrengue, amigo. E isso vai cair na tua prova teórica, né? Então, vocês vão perguntar o que significa essa placa? Tem quatro opções. Você vai olhar e falar, poxa, eu nunca vi essa placa na minha vida. Então, aí você tem essa prova teórica, porque tem esses detalhes que você precisa conhecer do país, né? Das regras de trânsito. Então, não quer dizer que você vai aprender a dirigir novamente, mas as regras são diferentes. Tá, e o outro vídeo também é o vídeo de estudante, né? O vídeo de estudante, independente do curso que a pessoa vai fazer, né? Às vezes tem gente que vai fazer curso de inglês, tem gente que vem pra fazer faculdade, mestrado e tal. Você vai precisar comprovar como você tá vindo pra estudar temporariamente e volta pro Brasil. Normalmente, você precisa comprovar vínculo com o teu país de origem, né? Então, se você tem bens no Brasil... É importante provar, né? É interessante mostrar isso, falando, eu vou estudar, mas eu volto pro meu país. Se você tem, às vezes, até um empregador que escreve uma carta também dizendo que você vai tirar seis meses de férias pra fazer teu curso de inglês, mas vai voltar e o teu emprego tá lá pra você... Isso mostra vínculo também. É, vai vínculo também, né? E aí o estudante tem um detalhe a mais que é comprovação de renda, né? Como você vai vir pra estudar, você não vai vir pra trabalhar, a imigração exige que você mostre uma renda X. É, que você prove, né? Que você prove que você tem uma renda X, que você tem uma grana no banco, que você vai poder sobreviver aqui no país, né? Exatamente. Eu acho que um detalhe interessante pras pessoas que planejam vir pra cá ou qualquer outro país é conhecer as regras, né? Da imigração. E, por exemplo, pra... O site, como que é o site? Desculpa interromper, mas... Que site que a pessoa procura? Pra Nova Zelândia, a pessoa pode entrar no site da imigração, né? É immigration.govt.nz Ou você colocar no Google Immigration New Zealand, vai aparecer o site da imigração. É, quais são as áreas mais procuras? Que a imigração mais procura também, né? Tem as áreas essenciais, né? Isso muda sempre, né? Porque o país muda... Muda, e tem que estar sempre checando, né? Isso, tem isso também no site da imigração. Mas, de forma geral, né? No mundo inteiro, a área de TI é uma área que só cresce. Então, a área de TI, a engenharia, saúde, né? Saúde, né? Enfermagem e tal. Essa é importante também. Eu vejo aí que o pessoal, muito filipino, vem pra cá como enfermeiro, como esse tipo de trabalho. Você pode até começar como cuidador, e depois passar pra enfermeira. O Felipe atende em qualquer lugar no mundo, né? Isso, então. No nosso site, você tem acesso a tudo, né? No nosso site, você vai ter informações sobre a CNH, isso que a gente comentou, dirigir há 12 meses. Tem o link pra fazer o pedido de orçamento. Tem o número do WhatsApp pra tirar alguma dúvida. Dúvida, tá. Então, se a pessoa tá no Brasil, tá na Nova Zelândia, tá na Espanha... Ou na Espanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, atende em qualquer lugar no mundo. E o processo é todo feito online também. Então, o pessoal do Brasil... Só mandar, escanear... Escanear, mandar pro site... A gente faz o orçamento, faz a tradução, a gente não... A imigração não exige que a gente receba os documentos físicos. Documentos. Então, que legal, você não precisa trazer o documento, né? Um documento, de repente, importante do seu... Um diploma, alguma coisa da escola, você pode só mandar, escanear e mandar e tudo mais. Isso, a pessoa tá no Brasil, ela não vai gastar em postagem, né? Então, é. Vai daí, Felipe. Obrigado novamente. Valeu, tamo junto, irmão. Valeu, até mais aí. Tome mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.